Fala pessoal, aqui é a Fabrica Watt do Comedificando e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu bolifiquei o mac and cheese. A primeira coisa que eu fiz foi escolher a minha forma. E aí eu tirei o molde dela e cortei o bolo do tamanho da forma. Esse meu bolo é um bolo de baunilha e o recheio é feito de cream cheese. Depois de ter recheado o bolo, eu coloco ele de volta na forma. E deixo ele um pouquinho de lado porque o próximo passo vai ser a ganache. Minha ganache foi feita de chocolate branco e eu coloquei creme de leite fresco 35%, partes iguais de chocolate e creme de leite. Pra dar a cor do queijo, eu coloquei uma gota de corante em gel laranja e uma vermelha. Mas eu achei que ficou muito forte. Então pra quebrar um pouco esse tom, eu vou usar um pouquinho de azul. Não chega nem se é uma gota. Eu coloco ali no cantinho E aí eu vou controlando a quantidade Pra dar uma quebrada nesse tom Ele vai dar uma clareada bem legal Só tomo cuidado pra não ficar nenhum resquício de azul E agora eu vou fazer os macarrões Pra fazer os macarrões eu pego o chocolate de modelar Coloco um pouco de açúcar de competeiro pra não grudar E aí eu começo a fazer umas cobrinhas com ele Viro ele no formato de uma letra C E aí eu corto Então viro de novo Corto Depois de eu ter feito isso Eu passo um furinho em cada extremidade Do macarrão E também dou uma achatadinha nele Então tomo cuidado pra não perder o formato do C E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daí eu faço isso repetidamente Várias vezes Até ter mais ou menos uma xícara e meia Duas xícaras E mesmo que sobrar não tem problema Porque ele é remodelável O próximo passo vai ser despejar a ganache Sobre o bolo Pra cobrir ele todo Mas eu não coloco tudo Reservo metade porque eu vou usar mais tarde Daí então eu coloco os macarrões em cima da ganache Coloco meio desordenadamente mesmo Não precisa ser perfeito Coloco uns virado pra cima Outros pra baixo Pro lado Pra ficar mais natural E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois eu venho com uma folha de arroz e com corante verde escuro. Para não deixar essa aparência de translúcido eu passo várias mãos. Tchau, tchau. E aí eu deixo ele secando um pouco. Daí eu venho com a ganache novamente e coloco por cima dos macarrões. Tchau, tchau. E aí E aí eu venho com o pincel e pincelo todos os macarrões. Daí eu venho com minha folha de arroz e corto ela bem pequenininha para dar a impressão que é um temperinho. Os detalhes vão fazendo toda a diferença. Daí eu venho com o açúcar para finalizar. E tá aí o nosso mac and cheese. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí